Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Ah, eu tinha que contar para você, carioca Tem uma parte do meu espetáculo, da minha palestra Que eu falo que o comercial, você já fez a imitação aqui O comercial, o marketing, tem que chamar a atenção do produto Não de quem está anunciando o produto Aí eu falo que nós temos, nas TVs abertas, uma voz que é muito simpática E que Araci do Ômega 3, aquela voz inconfundível Minha amiga, meu amigo, você que está com problema, os seus problemas acabaram É aposentado, pode comprar, é pensionado Você já imaginou se a voz do GPS fosse dar assim? Nossa, ia ser demais A 200 metros, pode virar A 400 metros, pode virar Deem uma iogurteira no seu Você que está de Ômega 3 Agora, se a voz do GPS fosse da Solange, a gaga de Leoz Isso, passou Passou faz tempo já Curva acentuada Isso, passou de novo Agora, para fechar Como seria a voz do GPS com a nossa saudosa Adersi Gonçalves Adersi Pô, cara Eu tinha essa porra desse carro longo, cara O trânsito está todo embocetado, cara Porra, um cacete É igual, cara Pô, você sabia que você está no Waze? Não sabia É Como que eu estou no Waze? Tem um app que os caras vão Já tem isso aí Que eles criaram tipo um pirata Que você põe de várias pessoas É, não sabia É, tem tipo se o cara erra Aaaaaa A voz O cara me mostrou Tipo assim Aaaaaa Tipo se o cara erra A risada no mão A risada no mão A risada no mão Que demais, velho Ai, o cara, velho Sabe, tipo Tem um negócio que você coloca E você Eu não sabia Tem uma galera Lembra que tinha, acho que no Ineleve Que o cara pegava os sambos Ah, tá, tá E tem meio um sistema de Android Que a galera consegue Não sabia É, o cara do Uber que me mostrou, bicho Eu ri pra cara Tem vários Mais, olha Só mais, velho Tem o Silvio Mais uma vez Mais uma vez Vai adireitar Aê Diz que o Silvio Santos começou a trabalhar Como franelinha Que vai assim Vem, vem pra cá Mais pra Aê Tchau 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 Tchau